Tem um tempinho atrás que eu fiz o react do álbum do Cello E a faixa Deixa Falar Ela cortou lá, mano Porque eu acho que subiram o arquivo errado lá na playlist Confere aí um pouco What the fuck, mano? Pera aí, o bagulho acabou ali O que aconteceu? Pera aí Eu pensei que a música fosse daquele jeito Depois eu vi nos comentários que a galera falou assim Pô, mano, não é, a música não é assim e tal Falta o pedaço da música Mas é isso, foi o arquivo errado lá Enfim, Cello e Enoch lançaram aí o videoclipe da música Deixa Falar E a gente vai conferir aqui agora E aí sim terminar o react do álbum do Cello Mas é isso aí, firmeza? Vamos deixar isso aqui que vem num Jersey Club assim e tal E é marcha, parecia que tava da hora Terminou com um minuto e pouco Então vamos conferir tudo aqui agora Firmeza? Sem mais delongas Já deixando alta aí para a sincronia primordial Salve, Jimmy, salve, Robert 1, 2, 3 e... Ufa, muito bom receber um pix numa sexta-feira, que isso, mano Ação nova Ação nova Explodiu Sobe, vem pra luz Caralho Subiu Camerá Você viu, né, Thiaguinho? Você viu, né, Thiaguinho? É legal 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 Fofoca pra fazer, não tem grana pra contar Eu quero tudo que a riqueza traz Pronto pra guerra, eu tô querendo paz Deixa falar, deixa falar, deixa falar Quem tem fofoca pra fazer, não tem grana pra contar Pingentão de ouro rosê no meu peito, ele tá sambando Ela sabe que eu sou rapper só pela forma que eu mando Quem anda sozinho é carteiro, eu tô na pista com meu banho Você vai ser engasopado se você tentar com o banho Vou comprar bagaça pros veinho, eu tô com esquema monstro Fragilidade é igual simpatia, eu não demonstro Peso do Paco, deixa a marca da bolsa no homem É os menino fatal que segue ritma no jogo É que nós só entra pra ganhar, esses moleque curte a vida Com camelo e conta forte, vem com nós que nós te ensina Gasta o que vive o dobro, a liderança patrocina Eu vou deixar pingar na conta enquanto eu aprecio a vista Eu quero tudo que a riqueza traz Pronto pra guerra, eu tô querendo paz Deixa falar, deixa falar, deixa falar Quem tem fofoca pra fazer, não tem grana pra contar Eu quero tudo que a riqueza traz Pronto pra guerra, eu tô querendo paz Deixa falar, deixa falar, deixa falar Quem tem fofoca pra fazer, não tem grana pra contar É, álbum Enoque 100%, chegou a hora do papo reto, é isso mesmo? Como é que é? Chegou a hora do papo reto aí, ó Já fez a divulgação do álbum do mano aí O mano Enoque, certo? Chegou com a voz ali diferente Foi o verso dele que eu não tinha visto, né mano? Porque eu acho que aquela parte que ele fala assim Ela vê que eu sou pá só pela forma que eu ando Aí cortou lá no vídeo, né mano? E eu fiquei com a cara, pô, cadê mano? E o bagulho, mano, Jersey Club violento demais Retro Boy, tá ligado, né mano? Da hora mesmo aí, mano Enoque, tá ligado? Lançou os Menino Fatal que tá ritmando o jogo Também Menino Fatal é uma referência aí da música do cello Com o Kian, tá ligado? Também faz parte desse álbum aqui Que é o álbum É Que Eu Nasci Teimoso, certo? E tem um react completo aí Com essa música lá no react, lá, deu uma cortada Mas aqui está o vídeo completo Firmeza rapa, satisfação Um grande salve aí, Tchela Um grande salve aí, Enoque também Depois lança as braba aí que eu vou ouvir, hein? Daquele jeitão Firmeza? E uma frase que ele fala aqui é muito real, né mano? Pronto pra guerra Eu tô querendo paz Ao mesmo tempo que ele tá pronto pra guerra Mano, ele tá preparado Eu tô aqui, ó Pum Ele quer paz Ele vai buscando paz, tá entendendo? Mas se tiver guerra no meio do caminho Ele tá pronto também, tá entendendo? E esse é um bagulho que eu também trago pra mim Assim, né mano? Eu imagino os bagulhos na minha vida também Assim, o barato é esse, mano Grande salve aí, Tchela Um moleque que tem uma caneta sinistra E é isso Firmeza rapa Satisfação total Boa semana aí pra todo mundo E a marcha no que é Demorou? Essas são as minhas considerações Se você curtiu tudo isso que aconteceu aqui, mano Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho aí pra você não perder nenhuma novidade Seu motherfucker Segue a gente aí nas redes sociais aí Que o movimento acontece, meu filho E vamos pra cima Que em breve tem mais reacts Em breve tem mais análises Por aqui Guilherme 13 e o Moda Faca Todos os dias te mostrando música boa É nóis Tudo carrega Tudo carrega